E a Ubisoft, mesmo adiando o próximo mapa em uma temporada, eles já confirmaram onde o mapa se passará e ainda mostraram as primeiras imagens do mapa. E claro, graças aos vazamentos, a gente tem muitas informações privilegiadas desse novo mapa que, olha só, promete ser muito bom em todos os aspectos. Por enquanto já corre e deixa o seu like aí abaixo, eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas faz toda a diferença no fim do dia pra gente. Então dá essa moralzinha que é como se você me desse um diamante, só que de graça, pô. E agora sim, vamos pro vídeo. Pois é, galera, e mesmo com a Ubisoft adiando o próximo mapa, que deveria chegar na terceira temporada mês que vem, a Ubisoft já tá soltando alguns teasers pra gente do que tá sendo feito nesse mapa. Pra quem perdeu a história, o motivo pra ele ter sido adiado é aquele clássico de que os devs precisam de mais tempo pra entregarem o produto final que eles querem, e porque supostamente esse mapa tem um impacto muito grande na lore, na história do jogo. Quem acompanha o canal já sabe que a principal teoria é que esse mapa se passe na base da Nighthaven, que tá sendo investigada pela Equipe Rainbow, e nesse card aí acima, tem um vídeo onde eu te explico toda essa história dos novos vilões, entre aspas, da Equipe Rainbow. Essas novidades agora vieram de um quadrinho liberado, porque pra quem não sabe, a Ubisoft, ela cria histórias em quadrinhos uma vez por temporada, contando algo da história do jogo. Eu inclusive vou até deixar o link dessa HQ da Vector Glare e o site com todas as outras mídias aqui na descrição pra vocês darem uma olhada depois, pra quem curtir. Pra começar, é explicado que após eles terem resgatado aquele arquiteto durante a primeira operação do esquadrão Wolfgord, que até aparece o Sans trabalhando com a equipe e tudo mais, eles conseguiram as plantas da base da Nighthaven. Com isso, durante uma reunião, a Inga apresentou pros operadores da Wolfgord o plano pra ajudar a Azami, que visa entrar no QG da Nighthaven, já que fazendo isso tem como comprovar a ligação deles com a morte do Senhor Yahata. Já que eles teriam acesso ao inventário da Nighthaven e tudo mais, teria como eles fazerem isso numa boa. Só que existe um probleminha no meio disso. O servidor da Nighthaven não pode ser hackeado do lado de fora, e mesmo com as credenciais do arquiteto resgatado, que é um dos funcionários da Nighthaven, essa seria uma missão muito complicada pra eles, já que a ideia é basicamente invadir a base da Nighthaven em Singapura pra coletar informações, né? Durante a reunião, o Doc menciona que o Esquadrão da Caveira, que deve ser o próximo que a gente vai conhecer com a terceira temporada, e está em missão na América do Sul, e que alguns membros estão a caminho de Singapura pra resolver essa missão. Porém, o Sans não concorda com essa decisão de deixar outro esquadrão resolver isso, já que foram eles que deram a cara a tapa pra resgatar o arquiteto da última vez. E o Doc acaba empendendo o ponto e permitindo com que o Sans resolva a missão. Durante a viagem, o arquiteto acompanha o Sans e a Nook na missão, e fica agradecendo eles toda hora por terem resgatado ele e tudo mais, e chegando no lugar, a Nook e o Sans já estão com trajes da Nighthaven pra se camuflarem na entrada. E o Sans até menciona que é bizarro o fato de uma organização tão grande como a Nighthaven ter ligações criminosas como essa com a morte do Senhor e a Rata. Chegando perto do portão principal, os operadores e o arquiteto se deparam com o Ace e o Pulse na entrada. O Ace, por ser da organização há mais tempo, ele reconhece o arquiteto, e questiona por que ele tá ali, já que o arquiteto só tá escalado pra trabalhar no mês seguinte, por lá. E o arquiteto responde que ele só tá coletando algumas amostras de materiais a pedido da Kali. E o Ace faz algumas brincadeiras aqui e ali, e acaba liberando ele passar acompanhado pelos seguranças, que na verdade são Nook e Sans. O Sans nota que ao passar pelos dois tem muitos caminhões de carga por ali, e que talvez não fosse uma boa ideia esse plano, porém a Nook pede pra eles focarem porque eles estão chegando no alvo. O arquiteto questiona o que eles vão fazer quando eles acessarem a base, e a Nook dá só uma dizendo pra ele se preocupar consigo mesmo e se mover mais rápido. Ao chegar no portão de acesso, eles descobrem que a permissão do arquiteto foi removida, e graças a isso chegam em segurança da área e perguntam o que eles estão fazendo naquele setor. A Nook o derruba e quase mata ele, só que Sans a impede e no lugar pega e usa a mão dele pra liberar a passagem pra eles. Com o portão aberto, a Nook menciona que tem muitos guardas lá dentro e que ela não sabe se consegue eliminar todos, e Sans menciona que essa é apenas uma missão de reconhecimento e não de eliminação, até porque até o momento a Night Heaven não é inimiga, né? E enquanto mostra as cenas da Nook se preparando pra entrar na base, o arquiteto pergunta pra Sans se ela ficará bem, e a resposta é que ele deve se preocupar com quem cruzar o caminho da Nook. E no final, enquanto Sans e o arquiteto vão embora da região de helicóptero, o Sans se mostra preocupado sobre estarem ou não fazendo a coisa correta. E o quadrinho termina com a Nook infiltrada dentro da base, e o que acontece a seguir, só Deus quem sabe. E basicamente esse quadrinho confirma aquela teoria de que o mapa da quarta temporada seria na base da Night Heaven, e nos dá ainda por cima a primeira imagem oficial do mapa visto por cima. Só que o problema é, como essa é uma ilustração, nem todos os detalhes são fidedignos da versão real que a gente vai ver dentro do jogo, só que claro, graças aos últimos vazamentos do Data Cluster, ou Zero Bytes, como vocês devem conhecer, temos a visão aérea do mapa e a fachada dele. No caso, na imagem da fachada só dá pra ver uma barricada que dá acesso ao ar interno do mapa, e o vidrão no segundo andar. Que pode inclusive ter aquele mesmo sistema de vidro que dá pra ver dos dois lados igual de estádio, mas pode ser que seja só decorativo mesmo e não permita ninguém se ver normal. E como dá pra ver de cima, o mapa não tá finalizado por enquanto, obviamente. Mas já tem como ver toda aquela paleta de cores e o tamanho dele, que me lembrou bastante aquela vibe gostosinha que a gente tem em club, e ainda parece ser um mapa médio no máximo. O que é bom, já que Emerald Plains foi um pouco maior do que precisava e acabou desagradando muita gente. E além do mais, foram encontradas na programação do jogo as caos de onde ficam as câmeras desse mapa. E isso entrega algumas coisinhas, como por exemplo, esse mapa tem três andares. O subsolo, o primeiro e o segundo andar mesmo. Além de que o helicóptero da Nighthaven poderá ser avistado na parte externa do mapa, e até mesmo a ponte que conecta aquele local que a gente viu na animação da OSA ano passado com esse mapa. Então esse vai ser o primeiro mapa relacionado com alguma animação que vai chegar dentro do jogo. Bem maneiro. E ainda por cima os locais de bomba foram encontrados e definidos, como centro de comando e sala de reuniões, armazenamento e sala de controle, lounge e cafeteria, e laboratório e teste de armas. A única coisa que me intriga mesmo mesmo é que nos três andares de câmera, se você for notar, existe uma câmera no elevador. Então será que esse elevador não pode ter alguma função em conectar os três andares através de um buraco como é em torre? Ou talvez um elevador que fique subindo e descendo igual na animação, e os jogadores possam utilizá-lo pra mudar de andar? Não sei, essa é apenas uma teoria louca da minha cabeça, mas fica aí a curiosidade. Mas de qualquer forma é muito legal saber que esse mapa tá de fato em desenvolvimento, e que algo diferente tá sendo preparado pra ele. Vale lembrar que esse deve ser a novidade competitiva do Cid pra fechar esse ano em termos de mapas. Será que vai dar bom ou vai ser mais do mesmo? E Planície Esmeralda, será que já tá no ponto de entrar no competitivo? A quarentena do mapa termina agora na Season 3, será que rola? Comenta aí abaixo da sua opinião que eu quero muito saber o que você pensa a respeito. E logo mais, claro, como não pode faltar, tem o nosso típico resumo das novidades esperadas pra temporada 3, e por incrível que pareça, tem algumas novidades bacaninhas nesse meio. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para meta midback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal JCGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais galera. E Cadê a EEF alemão vai ficar sempre sobre 역رة no meio. Vamos lá. Casi unsamdensions Antes de que alguém acabei sambando comioney o buras tampras, Mas posta, mas ele é pra mim e ir para a C4 e não para depois, na frente, eu estava com a interpretação no meio. Para só para R$ Legenda Adriana Zanotto